Bem-vindos a mais um BJJ Talk, meu nome é Lael Rodrigues e hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro produzindo o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Hoje eu tenho a companhia aqui do campeão mundial, o fenômeno, cara, não sei do que ele não tem título. Cainan Duarte, bem-vindo ao BJJ Talk. Eu que agradeço aí, Lael, primeira vez aqui no BJJ Talk, uma honra. A primeira de muitas, assim espero. E a gente está aqui, hoje a gente gravou a preparação do Cainan, o trilhinho dele para a próxima luta dia 6 de setembro, demos um passeio, almoçamos e agora a gente vai bater esse papo aqui porque o Cainan tem se posicionado nas redes sociais, um posicionamento que eu tenho sido também muito favorável. Inclusive já falamos aqui no nosso material. E antes da gente falar sobre essa questão do Pan-Americano, Visto, toda essa situação, vamos fazer um balanço aí, né, de 2019, que foi um ano fantástico que você teve. Foi um ano muito bom, né, poxa, primeiro ano de faixa preta, simplesmente conquistou tudo, os títulos principais, os importantes estavam lá no pódio. E aí 2020 veio bagunçando tudo, né, cara? Sim, sim. Como é que está esse ano aí para você? Ah, esse ano aqui foi um ano complicado, não só para mim, mas como para todo mundo. Mas eu sou grato também porque aconteceu essas coisas esse ano, né, se tivesse acontecido ano passado... Já pensou, cara? Não ia ser um ano muito bom para mim, não, então... É verdade. Acredito que esse ano está bem complicado, mas graças a Deus os campeonatos estão voltando. É verdade. E isso aí, né, que está voltando para todos os campeonatos. 2019 foi seu primeiro ano de preta, você... 2018, ouro duplo na faixa marrom, você cumpriu o que precisava, não deixou dúvida do que seria capaz, muita expectativa. Aí, o que a gente estava até comentando, né, foi no europeu ali, começou sentindo como é que ia ser, veio o PAN, campeão, mundial campeão, ADCC campeão, o Spyder Coreia, campeão. Sim, sim. E esse ano não deu para lutar nada. É, desde a marrom ali foi um ano muito bom para mim, ali em 2018. Foi um ano que eu ganhei a maioria dos meus campeonatos na faixa marrom, então, querendo ou não, eu subi na faixa preta bem confiante, já cheio de vontade já de lutar com as faixas pretas. Foi um ano que eu estava bem embalado, assim, ganhei a maioria dos campeonatos mais importantes. E agora, esse ano, já, como que não rolou tantos campeonatos, eu estou mais focado nas super lutas, né? Exatamente. Nas super lutas. Agora até surgiu essa... Do dia 6, né? Do dia 6, agora, contra o Cyborg. Sim. Então, vai ser um evento irado. Uma luta até que veio meio de surpresa, assim, para todo mundo, né? É, foi uma luta já que eu já estava querendo fazer há algum tempo, mas eu estava até conversando com o William, o organizador do BJJ Bat, mas não era nada certo. Então, daí, como que caiu duas lutas do evento dele, daí confirmou e eu confirmei meu nome no evento. Que massa, cara. E vai ser bom, né? Lutar mais uma vez no Brasil. E, como a gente estava comentando também, está rolando evento no Brasil, né? Isso é bom para todo mundo. Você lutou o BJJ Styles. E como é que foi a experiência de lutar aqui, no território nacional, a sua terrinha, cara? Sim, enfim. Cara, fazia um tempo já que eu não lutava no Brasil, já estou morando fora. Então, a última vez que eu tinha lutado, acho que foi o brasileiro. Fazia um tempinho já. E eu estou bem feliz de rolar campeonatos grandes, eventos profissionais, de volta no Brasil, né? Que legal, cara. Que legal. A gente está falando aqui, né? Você, parte da história aí, a maior premiação dada no Jiu-Jitsu. E o cara novo também, né? Não foi um cara que tinha muitos anos rodados aí. Você tinha 21 na época, né? É, eu tinha 21. Foi ano passado, hoje eu estou com 22. 22 anos, cara. Meu Deus do céu, são quase 10 anos de diferença para mim. Estou me sentindo tiozinho aqui do lado do Kainan. Tio lá, eu já pensou, cara. Mas, Kainan, teve a experiência do BDJ Styles, tem a luta do BDJ Batch aqui. No BDJ Styles, você tinha uma luta com o Preguiça Marcada. E você já comentou diversas vezes que era um adversário que você queria muito lutar. Vocês nunca se enfrentaram. E por que você queria, assim, lutar? Até porque o Preguiça, assim, desde quando ele é um atleta mais velho, ele é um pouco mais velho que eu. E quando ele já estava na faixa colorida, ele já estava ganhando os maiores campeonatos na faixa preta. Então, sempre tive vontade de lutar com ele. E também, querendo ou não, é um jogo bem, não tão parecido, mas a gente é mais ou menos do mesmo peso, assim, da mesma estrutura. E acredito que quando isso acontece, as duas pessoas da mesma estrutura, mesmo peso, assim, o jogo aberto, o jiu-jitsu vai ser mais bonito de assistir. Tanto para mim, tanto para o público, né? É um jiu-jitsu mais solto. Que legal. E a gente está ansioso para ver essa luta aí, porque foi um duelo que nunca aconteceu. Você até tem... Apesar de ter conquistado muito no jiu-jitsu, você tem pouco tempo de faixa preta, né, cara? Enfim, é. É, faz pouco tempo que eu faço a preta, querendo ou não, passou bem rápido. Já vai fazer dois anos já. Já vai fazer dois anos já, mas, querendo ou não, tem muito tempo ainda. Mas acredito que eu já vou enfrentar ele e muitos outros ainda. Porque você está chegando e ele já está... Não quero aposentar o preguiça, mas ele já está há bastante tempo, né? Então, assim, se essa luta não acontece agora, fica mais difícil de acontecer para frente, não é isso? Sim, sim. É, a gente tem bastante tempo ainda, agora ainda mais com esses eventos todos rolando. Hoje em dia tem eventos de super lutas, então a gente não precisa mais... Que nem às vezes você vai no campeonato e você fala, pô, os dois têm que ganhar, né? Às vezes acontece um imprevisto, daí um acaba não passando... Ou pega numa luta muito no começo, não é aquela coisa toda. Não é aquela coisa. Da super luta, não. Na super luta, você escolheu os dois caras que você quer assistir e a luta vai rolar. Os dois vão se preparar só para aquilo. Você já se prepara só para ele, né? Só para isso. Inclusive, você está se preparando para lutar com ele e acabou enfrentando o adversário 30 kills mais pesado do que o preguiça. Era uma luta que eu queria lutar com preguiça, mas como rolou dele se machucar, daí veio o João Gabriel, daí eu não gosto de negar a luta. Não era uma luta que eu estava querendo, não era uma luta que... Eu acredito que ia falar, pô, vai ser uma luta irada. Mas foi uma luta boa, né? Foi uma luta boa. Trocar bastante disposição. É, foi uma luta boa, mas querendo ou não, essa diferença tão grande de peso assim, você acaba travando mais, até que são por questão de segurança. Você achou que você travou o jogo? Cara, eu não tentei travar, mas... Não foi a impressão que eu tive assistindo. É, porque é difícil, Léo, falar assim... Não foi uma luta que eu falei, ah, vou travar, mas é questão de segurança, a mesma coisa. Se eu for fazer isso aqui, dá um monte na cara, você vai botar a mão na frente. É, o reflexo. É, o reflexo. Então, eu estava sentindo, eu não estava fluindo. Ah, entendi. Eu estava tentando soltar, mas não estava fluindo. Pô, mas foi uma luta onde vocês trocaram muito a posição, terminou 6x4, assim, os dois atacando. Eu, como espectador, eu curti a luta, entendeu? Eu sei que o atleta, ele tem suas ambições, seus objetivos, entendeu perfeitamente. Mas é para você tirar esse peso também, porque foi uma luta boa, sabe? Não, sim, sim. Não tem do que reclamar, não. E por falar em super luta, você tem aí, no dia 17, mais uma luta confirmada. Além da luta do dia 6, aqui no Brasil, o BGG Bat, que também está prometendo um grande show aí, né? E você tem uma luta no dia 17 de outubro. Tem a ver com essa preparação sem kimono, que você está começando aí? Como é que está esse negócio? Ah, tem, né? Agora já é a época de sem kimono, uma época que eu gosto de treinar bastante sem kimono, e dia 17 de outubro eu tenho uma luta pertinho aqui. Aqui do lado, né, cara? Do lado. Na Coreia. Ali na Coreia. De novo no palco aí histórico, né, da maior premiação do jiu-jitsu. Por enquanto, a gente quer ver que essa premiação subiu, né? Eu quero ver essa premiação dobrar aí. No mínimo. É, pode dobrar. E a gente vai chegar para ver isso aí. Aqui no Brasil, a gente tem o BGG Stassi pagando também um GP histórico ano passado. Espero ver em breve de novo, né? Quem sabe. e, assim, como é que está a preparação? Hoje eu filmei o treino sem kimono. Como é que está isso aí? A preparação minha está boa aqui. Eu até vim aqui para o Rio para mudar um pouco os ares, assim. Ter um clima de praia, assim, não fazer um treino forte e relaxar também, né? Acredito que isso faz tudo parte da preparação. Você está bem mentalmente, fisicamente. É um combinado, né? É um combinado muito bom. E essa preparação já está quase... A gente já está quase meio que no final da preparação. Eu estou... Que nem vocês viram hoje. Hoje o treino foi mais tranquilo. A gente está fazendo uma periodização bem legal para essa luta. E tem mais duas semanas e acredito que vou chegar do jeito que eu quero. Inclusive, falar sobre periodização é uma coisa muito importante. Quando você vai fazer uma super luta, é um pouco diferente de você lutar um campeonato onde você vai fazer três, às vezes, até cinco lutas, né? Só na chave. Fora quando você luta o absoluto, ainda. E você está aqui no Rio, você trouxe o preparador, trouxe o professor de Gil. Sim, sim. Como é que... Para o pessoal entender a dimensão das coisas, assim, né? Para falar assim, ah, eu estou de alegre, né? Não é? Como é que é? Não, não. Sim, sim. Toda vez que eu vou... Eu já fiz muito, assim, de aceitar lutas não estando treinado. Então, acredito que isso eu aprendi bastante. Hoje em dia, se eu for aceitar uma luta, eu quero estar mais preparado fisicamente quanto mentalmente. E, querendo ou não, é o meu trabalho, né? O jiu-jitsu é o meu trabalho, hoje em dia. Então, eu tenho que estar sempre buscando chegar na minha melhor forma. com alimentação, descanso, preparação física. É um combo completo. Sim. Muito interessante. Eu achei isso fantástico. Nós conversamos bastante sobre isso lá no treino, um pouco também no almoço. O pessoal entendeu. O Kainan faz uma preparação muito séria, né? Tudo planilhado. Eu achei isso fantástico. É um tema muito recorrente aqui no nosso material, no podcast, nos vídeos, da gente levar a sério o trabalho dos atletas, né? Não é de alegre. Mas, enfim, a gente falou das super lutas, tem muita coisa pra acontecer ainda esse ano, vai ser muito legal. Fiquem ligados, porque vai sair tudo aqui no canal. E vamos falar do seu posicionamento em relação aí ao pan-americano. Foi anunciado, né, na última semana que vai acontecer o pan na Flórida. E, poxa vida, os brasileiros não estão podendo viajar, cara. Sim, sim. Então, por exemplo, se eu quisesse lutar, eu não poderia ir saindo aqui do Brasil. Até pode ir, mas não vai ser... Nunca é fácil. Já é difícil você ter que tirar o visto. É um... É complicadinho. Como é que foi a primeira vez que você foi pra lá? Foi difícil tirar a sua vista a primeira vez? Ah, foi um pouco, assim, mas como que eu era de menor de idade na época, então, eu já tinha... Eu estudava, então, foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Então, você... É o que você começou muito cedo, cara. Comecei cedo, comecei cedo. Inclusive, aqui no Rio, você ganhou aquela seletiva do ADCC, ainda de faixa roxa, não foi histórico? Sim, é. Quando eu era... Tinha 18 anos de idade, acho. Foi isso daí. Quando eu te conheci nesse... É, esse campeonato foi um campeonato bem emocionante. Foi um campeonato bem legal. Porque eu sempre gostei de acompanhar o pessoal do Seikimono. E aí, você se posicionou e foi uma coisa que eu repeti aqui também no BJJ News, que o pré-americano sem a entrada dos brasileiros vira um American Nation. É, vira um American Nation. Foi isso que eu, tipo, comentei, assim, lá quando eles postaram, assim, eu nem... Eu achei que era meio que brincadeira, assim. Eu não sabia que ia rolar o PAN esse ano ainda. É, tipo, antes da galera... É difícil levar a sério, né? É, antes da galera falar assim, pô, Cairnão, você tá falando isso porque você tá no Brasil e tal. Mas, não, tipo assim, mesmo se eu estivesse lá nos Estados Unidos agora, eu não ia lutar o PAN. Porque eu já tenho luta marcada até. Vai ser mais ou menos que na mesma data. Mas, eu penso, assim, na galera, assim, tipo, do Brasil, assim, que quer lutar o PAN. Acredito que, assim, não foi tão inteligente deles, assim, fazer um campeonato Pan-Americano, um campeonato Pan-Americano sem os brasileiros, que o brasileiro, querendo ou não, são um dos... Um dos grandes nomes. É Brasília Jiu-Jitsu. É BJJ. É, mas, assim, é, tipo, a grande maioria dos favoritos, assim, está... Vem do Brasil. Não fala, assim, a maioria da galera da faixa preta já tá nos Estados Unidos, mas acredito a galera da faixa colorida, tudo mais. E, querendo ou não, já quebra o cronograma do ano que vem, né? Porque o PAN já era pra ser... Em março, né? Em março. Então, como vai ser? Vai ser rolar dois Pan-Americano, daí vai quebrar o... Vai quebrar o cronograma do ano que vem. Então, eu acho, acredito que a gente já esperou tanto, assim, esse ano. Que custa mais esperar mais um pouco. Agora que a gente tá com os eventos rolando, lutas casadas, os atletas profissionais bem pagos, aí fazer um PAN, será que não é atravessar também? É, acredito, não sei, velho. Eu acredito que a federação não tem culpa, assim, da fronteira estar fechada, isso eu tenho certeza, mas eles poderiam fazer, tipo, um American National, né? Por que não? É o que eu falei. Eles já estavam realizando o Open. Não tinha necessidade de fazer, tipo, o PAN, que é um dos campeonatos grandes do ano. É, que vai ser um campeonato desfalcado, querendo ou não. Ou o Mundial também. Eu acho que não é um ano pra isso. Pra você ter um campeonato grande, o que faz campeonato são os atletas. Então, se não tiver todos os atletas lá, o campeonato vai ser meio que desfalcado. E foi anunciado, de certa forma, muito em cima. O campeonato em outubro são dois meses, ou seja, em dois meses o pessoal vai ter que se organizar com patrocínio. Muita gente perdeu o patrocínio, os atletas profissionais, né? Muita gente não tem autorização pra viajar. Então, poxa, em dois meses será que resolve tudo isso? É, eu achei também um pouco precipitado, assim. Agora já esse ano e daí vai quebrar... Também eu achei mais assim pelo vai quebrar a rotina do ano que vem. Daí vai jogar o Mundial quando? Eu acho que tem que cumprir o planograma. todo ano ser aquele ano e não ficar mudando. Porque daqui a pouco eles falam, pô, o Mundial vai ser em janeiro. Não dá. Não dá. E aí chega em maio e faz outro. É, não tem como. Não tem como. Eu acho isso... Eu achei muito legal você ter se posicionado porque a gente não vê tantos atletas se posicionando assim. E não é questão de criticar. O pessoal diz que é mimimi. Não é mimimi, gente. A gente tem que se posicionar, né? Opinar, entendeu? É opinião, né? Opinião que efeita o mundo. E pra todos os efeitos, né? Você vai estar lá e no mês de outubro você já pretende voltar, né? Isso que é no que você mora nos Estados Unidos. Pra o pessoal entender, né? Sim, sim, claro. É, pra mim, do mesmo jeito assim, eu não era um evento que eu iria lutar porque eu já tenho luta marcada. Tipo, quando eu combino a luta antes, eu já fico no contrato. Então, não tem... Não tem como eu falar pô, eu vou desmarcar. Eu tenho comprometimento. Então, pra mim não ia mudar muito, mas eu falo desse posicionamento mais pensando na galera mesmo que mora aqui no Brasil. Tão novo, já dando exemplo aí do que é uma liderança, né? Uma voz no dedo do jiu-jitsu. Imagina quando tiver mais na frente, três graus da faixa, já pensou? Algo mais. Sem ser, né? Sem ser. É isso aí. Eu acho isso muito bacana. Mesmo tão jovem, ter um posicionamento tão forte assim. Bom, Kainé, a gente conversou bastante aqui. Foi bem legal. Gostei do seu posicionamento. Falar dos seus planos aí pra esse ano ainda. E queria que você deixasse aí um recado pro pessoal, os nossos telespectadores. Olha que palavra difícil. Saiu de primeira. Telespectadores, é. Se você quiser deixar aí do seu coração pro pessoal, com você, cara. Não, eu só quero agradecer aí pela oportunidade a BJ Talk ou a BJ News? BJ Talk. É. BJ Talk. Porque uma hora você falou no BJ News. É, porque o BJ News é o quadro de notícia. E o de entrevista é o BJ Talk. Ah, entendi, entendi. Não, é isso aí. Só quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui no BJ Talk e espero voltar mais vezes. Lógico. Enquanto estiver no Brasil, a gente marca resenha aí, pô. Bora lá. Vim de São Paulo pra cá só pra gente resenhar. Então, e foi muito bom. Muito legal mesmo. Enquanto você estiver lá, a gente tava conversando aqui, ó, já sabe onde é que vai encostar. Bora lá. Pessoal, vocês não precisam nem apresentar o Cainan pra seguir as redes sociais dele, Cainan do Arte no Instagram e pra você continuar acompanhando o trabalho dele, colecionando títulos aí e fazendo história. Cainan, muito obrigado. Valeu mesmo. Agradeço aí. Estamos no começo aí, pô, tô meio cansadão aqui, acabando de terminar o treino, mas... Depois do almoço. Depois do almoço, mas tranquilão. Pô, mas foi muito boa a nossa conversa. É isso aí. Não esqueça de se inscrever, ative as notificações, tanto no podcast quanto no YouTube. Toda vez que sair conteúdo novo, você ser notificado no YouTube todos os dias, no podcast segunda, quinta e sábado. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau.